Boa noite, gente! Boa noite! Mais uma live com a Xperi hoje é... Deixa eu ver... Live comigo! Uau, hein? Que privilégio! Hoje vai ser uma live onde eu quero poder compartilhar um pouco com vocês desses primeiros... Vamos colocar aí 30 dias de movimento. Na verdade, são 3 meses de muito movimento. Quero trazer para vocês um pouco da minha perspectiva sobre o mercado, como que eu tenho visto o mercado neste atual momento, para quem trabalha com marketing, para quem precisa de um profissional de marketing. Quero poder também falar um pouco para vocês a respeito de quais são de verdade as oportunidades. Oportunidades que eu tenho visto e trazer alguns movimentos que eu tenho feito para poder atrair clientes, atrair coisas novas. E uma coisa que eu tenho aqui tocado muito no meu coração, se der tempo, eu quero trazer para vocês também. Como que eu tenho feito na minha rotina? Eu estava fazendo uma análise da minha rotina e identifiquei que tem dado certo. Isso tem dado certo, o meu coração está pedindo para poder compartilhar com vocês. Então, como vocês já sabem de praxe, tá? Coloca aqui, você que está entrando agora, você que está entrando, vai ver essa gravação. Coloca para mim aqui hoje qual é o seu maior desafio na sua carreira, qual é o seu maior desafio no marketing. Se você é dono de um negócio, quais são os desafios que você está enfrentando aí no teu negócio agora. Porque depois eu posso vir aqui, posso responder para você. Mas o mais importante é a gente poder hoje bater esse papo, né? Contar um pouco desse momento que eu tenho vivido e do que já deu certo, do que não deu certo. Dando alguns spoilers aí, apesar que as minhas mentorandas vão ter o privilégio de poder saber exatamente o que tem acontecido nos bastidores, né? Porque menturando é assim, sabe muito, né? Sabe muito mais aqui desses movimentos. Então, deixa eu convidar aqui o pessoal. Vou convidar aqui, vou colocar aqui, né? Como eu falo para vocês. Oi! Hoje a live com expert é comigo. Aí eu vou botar uma carinha aqui. Gente, isso é uma estratégia que eu uso bastante e que tem funcionado muito. Então, vou falar sobre como tenho visto o mercado, meus erros e acertos e uns spoilers. Aí! E vou mandar para algumas pessoas aqui, como eu tenho feito, né? As minhas, como eu disse para vocês, são práticas de estratégias que eu tenho feito. Alguns convites para algumas pessoas que eu considero que podem estar aqui, que podem vir participar. Gente, as lives com o Express, elas vão continuar acontecendo, tá? Amanhã a gente tem live com a Cris Souza, a minha coach, né? Que me ajudou muito em toda essa etapa que eu estou. Vou ter na quinta-feira, gente, vou receber aqui no meu perfil a CEO da Festa Escova. Ela que está na Forbes e ela vai me falar com a gente aqui a respeito de empreendedorismo feminino. Então, se fosse você, eu também não perdia na quinta-feira, às 19 horas, esse movimento, porque vai ser muito legal. Bom, gente, convidei aqui uma galera. Não sei se vocês estão online, porque eu estou mandando e não estou vendo. Mas vamos bater esse papo hoje. O papo é comigo, né? Como eu disse, eu sou a própria CEO, né? Ai, gente, é uma graça. Beleza, mandei aqui alguns convites. E é muito bacana, assim. Uma das coisas que eu tenho mais percebido durante toda essa fase, Ontem, para quem assistiu a live com o Giovanni Santos, diretor da Febracis, né? Ele falou algo muito significativo. Ele disse o seguinte, Deus honra a decisão. E eu já tinha ouvido ele falar isso, mas talvez você ouve as coisas no momento certo. Porque muitas vezes a gente escuta, mas a gente está preparado para ouvir. E ele já tinha falado essa questão, tem um mosquitinho aqui. Ele já tinha falado sobre essa questão da decisão. Que Deus honra a decisão. E quando eu tomei a decisão de poder empreender, Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha plena convicção de que eu não teria controle de nada. E que o único que teria controle sobre tudo que iria acontecer, era Deus. E eu tomei essa decisão, né? E eu tenho visto Deus realmente honrar essa decisão. E muito interessante, porque quando você vive no teu propósito, Quando você... Olha só quem entrou aqui, gente. Aline, linda! Vamos marcar a nossa live. Quando você toma uma decisão, e Deus honra, E você vai fazer o que você nasceu para fazer, Mesmo que às vezes você não saiba exatamente se é tudo aquilo, né? É que a gente fala muito sobre questão de propósito. A vida se torna leve. Eu confesso para vocês que eu tenho vivido um tempo de leveza. Mesmo diante de caos, mesmo diante de diversas dificuldades. De situações que eu estou muito atenta, né? O mundo inteiro. Situação agora do... Tô com um mosquitinho aqui, gente. E uma situação agora do Afeganistão, que tem realmente tocado muito. Assim, eu tenho orado, tenho pedido a Deus para a Nossa Senhora, né? E outras situações que a gente tem passado e vivido, né? E visto que tem acontecido no nosso próprio país. Mas quando eu olho... Mas não, né? Tenho tirado o cadáver de eles, mas o mais da minha vida. Quando eu olho para as minhas decisões, Quando eu olho para as coisas que realmente têm acontecido, Eu entendo que quando eu decido, Deus vai honrar os meus sonhos, vai honrar as coisas que Ele tem para mim. E quando eu começo a me movimentar no meu propósito, Naquilo que eu amo fazer, nas coisas que eu sei que eu posso fazer, Que eu olho para as minhas habilidades. Olhando aqui para cima, porque minhas habilidades estão ali anotadas no meu cartaz. Daqui a pouco eu pego para vocês. Olha o marido lindo! Vida, te amo! Vem paz, viu? E quando eu olho para isso e eu falo, Gente, como tem sido leve? Como tem sido leve essa jornada? Mesmo com todos os perrengues, maridão sábio aí, com todos os desafios. Muitas vezes não consigo dormir, acordo de madrugada. Ele fala que eu durmo bastante, né? Mas tem sido uma experiência muito leve. Porque primeiro eu sei quem eu sou. E cada dia mais eu tenho reforçado essa comunicação. Trabalhado a minha identidade. Quando você começa a dizer para você que você é forte, que você é capaz. Mesmo que você não acredite ainda. Na Mary Kay eu ouvi uma frase que dizia que finge que tá, que fica. Mas são as nossas crenças mesmo. Quando a gente fica repetindo para a gente. Eu sou muito boa. Eu sou extraordinária. Eu sou feliz. O meu casamento é próspero. Minha vida é abundante. A minha conta financeira tem muita prosperidade. Eu tenho dinheiro para multiplicar. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada do Senhor. Você começa a trabalhar essa sua crença de, sabe? Todos os dias. Gente, eu tenho uma rotina de manhã. Meu marido tinha me perguntado. O que ele tá fazendo aí no espelho? Porque eu acordo. A primeira coisa que eu faço é ir para frente no meu espelho. Eu boto a mão na cintura e eu converso comigo mesma. A Andresa aqui tá falando. Estou nesta mesma fase que você. Falo até eu mesma acreditar que é aquilo. E Andresa, é isso. Hoje você me mandou lá o seu currículo para poder vir fazer o estágio com a gente. Eu não te respondi ainda. Mas eu parabenizo. Porque só de você acreditar que vai acontecer, você já deu um grande passo. Você tá dando um comando certo para o teu cérebro. E nessa jornada, foram 22 anos aí na CLT. E eu sou muito grata por isso. Porque foi ali. Foi através das empresas que eu trabalhei. Que eu aprendi o que eu tô fazendo hoje. Eu nunca fiz o estágio. Viu, Andresa? Eu nunca fiz o estágio de marketing, de comunicação, de jornalismo. Porque ou eu estudava, ou eu trabalhava. Então, eu trabalhei para pagar a faculdade. Na verdade, eu tinha a bolsa. Então, o dinheiro dava para eu poder já comprar um carro e tudo. Pagar minhas coisas. Querer casar, né? E... Mas eu nunca fiz o estágio. E o meu primeiro emprego já foi na toca do leão. Assim, tipo, você vai assumir a assessoria de comunicação do Colégio Marista. Daqui de Brasília. Eu tinha acabado de me formar. E, gente, eu não sabia muita coisa. Mas eu sabia que eu daria conta. Porque eu sabia que era só eu pesquisar. Era só eu estudar. Era só eu estar próximas de pessoas que sabiam mais do que eu. E deixa eu contar um babado. Nesse primeiro emprego do Marista, isso em 2002. 2002. Gente, dá um musiquetinho aqui. Não consigo tirar. Em 2002. Eu estava reformulando o jornal da escola, né? E aí, gente. Minha primeira edição. Eu caí no erro. Anota isso daí. Eu caí no erro. Muito amador. Mas eu não tinha experiência. Nunca tinha trabalhado. Nunca fiz estágio. Fui secretária de curso. Durante quatro anos. Eu não pedi a revisão do jornal. E aí, gente. Saiu com tanto erro de português. Tanto erro. Um pai da escola pegou. Pegou o jornal. Escreveu ali todos os erros. E esfregou na minha cara. Dizendo que era um absurdo. Ter uma assessora de comunicação que não faz revisão. Um absurdo ter esses erros de português. E piriri. Eu peguei aquilo pra mim. E eu não sabia disso, tá, gente? Fui saber disso em 2016. Quando eu fiz o coach. Mas eu peguei aquilo pra mim. Fiquei muito triste. Fiquei puta da vida comigo. Eu peguei aquilo. Eu falei. Caracas. Primeiro, a sensação foi. Eu não presto. Eu não dou certo. Isso aqui não é pra mim. Meu Deus. Que erro mais besta. Vou me demitir. O medo de ser demitida. E aí, eu peguei. Eu vivi o luto, né? Vivi a raiva. Vivi a tristeza. A frustração. O erro. Mas eu, no dia seguinte. Eu voltei pro Marista. Pro meu trabalho. Sete horas da manhã. E eu disse. Se eu sei fazer. E eu tenho humildade pra reconhecer que eu errei. Eu tinha 22 anos, tá, gente? 22 anos. O próximo jornal, eu vou fazer melhor. Porque a raiva, gente. É um combustível pra mim. A raiva. Você tem que entender as cinco emoções. E saber o que cada emoção representa na tua vida. Então, a raiva pra mim. Gente. A raiva é um combustível. Quer me ver fazendo as coisas assim. Essa você me deixar com muita raiva. Por uma besteira minha. Por uma coisa que eu fiz. Porque a perfeitinha aqui, né? Querendo ser sempre muito perfeita. Tudo muito lindo. Maravilhoso. Não ia admitir. E aí foi quando eu comecei. Eu assumi que eu poderia. Então, eu tinha condições de fazer melhor. E aí foi assim. Então, eu tô trazendo essa mensagem aqui inicial pra vocês. E se vocês quiserem compartilhar esse papo, né? Compartilha, tá? A Andresa tá dizendo assim. Isso é verdade. Força de vontade é tudo. Basta querer que consigamos tudo. A delícia do marketing é isso. Tudo depende da mente da gente. Pra mim também. É igual falando assim. Andresa. Se você me permite. Eu quero te dizer o seguinte. Não basta a gente querer. E não basta a gente poder. A gente tem que decidir e escolher. Nós somos frutos de escolhas, né? Tudo na vida a gente tá escolhendo. Um tempo inteiro a gente tá escolhendo. Agora, Andresa. O que que acontece? Se a gente tem crenças limitantes. Crenças que foram formadas lá na infância. De coisas que a gente ouviu de pai, mãe, tio, avô, periqui, papai, até os oito anos mais ou menos. Aí já foi instaladinho aqui. Numa situação dessa. Porque todos nós temos crenças limitantes. E temos potência pra trabalhar as nossas crenças fortalecedoras. Eu poderia, ali, ter enterrado a minha vocação. A minha missão. Porque eu poderia ter pego aquilo. Só que eu sempre fui uma mulher muito determinada. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Eu queria muito ter as coisas. Na época tinha, né? Em 1980, eu acho. Em 1980 foi o nome que eu nasci. Em 1991, gente. Tinha uma marca em Brasília. Não acho que era no Brasil. Chamava Pacalolo. E meu pai não tinha condições de comprar pra mim. Mas todas as minhas amigas tinham. Eu via muita propaganda, né? Eu achava linda. Era ursinho e tal. E aí eu falei. Mãe, me ajuda aqui a vender alguma coisa. Eu sei fazer brigadeiro. E me ajuda porque eu vou vender brigadeiro. Então, eu comecei a empreender aos 11 anos. Sem saber. Então, eu sempre fui muito determinada. Sempre corri atrás das minhas coisas. Eu sempre quis. E aí, durante esses 22 anos da CLT, gente. Altos aprendizados. Altos erros. Coisas assim que você... Presta atenção nisso. Quanto mais te dão, mais responsabilidade você tem sobre aquilo que te dão. Então, se te dão um cargo X, você tem mais responsabilidade sobre aquele cargo X. Se você sai de um trabalho e vai pro outro e nesse outro você tem a possibilidade de um crescimento e alguém confia em você e te dá algo, mais responsabilidade você tem. E a responsabilidade requer atitude. Se você vai fazer bem ou mal, errado ou não, vai depender exclusivamente de você. Mas eu sempre digo, gente. Eu até comento que assim, eu achava que eu não tivesse tido mentores ao longo da minha trajetória profissional. Até eu chegar aqui hoje, com a empresa aberta. Com uma semana de empresa, gente. Uma semana a empresa já faturou 10 mil reais. Vocês têm noção disso? Tô vendo o Júlio entrar aqui, o maestro. Eu vou poder compartilhar essa história lá, Júlio. No nosso maestria, no nosso grupo de mente mestra. Uma semana que eu tenho de empresa, gente. Uma semana eu já faturei 10 mil reais. E eu tô mapeando todo esse movimento, vendo o que eu estou fazendo já pra essas coisas acontecerem. Mas eu garanto pra vocês que o primeiro movimento foi minha decisão. O segundo movimento foi falar, eu mesmo preciso ter o meu plano de marketing pra Paixão Pelo Marketing sair. Eu não acabei de lançar um plano de marketing. Eu tenho meu plano aqui, ó. Tá aqui na minha frente, eu já mostro pra vocês. Mas eu falei assim, peraí. Mas eu não tenho um plano de marketing com alguns pontos, alguns aspectos aqui. E eu preciso fazer. Ó o Júlio dizendo parabéns. É isso mesmo, amiga. Eu tô muito feliz. Hoje eu fui fazer as contas. Eu falei, gente, uma semana de trabalho. Já faturei 10 mil. Tenho metas. Metas ousadas. Então, primeiro é realmente a decisão. O segundo é você tem que ter um plano. Gente, nenhum navio sai do porto sem saber pra onde ele vai. Já parou pra pensar? O Lebook, quando eu fui escrever o plano de marketing, eu pensei e foi assim. Gente, toda empresa precisa sair do porto seguro que ela está, a zoninha de conforto que talvez ela esteja. E ela precisa navegar em altos mares, em oceanos que ela nunca foi. E o profissional de marketing que trabalha por conta própria ou que trabalha numa CLT, também precisa pegar ali o porto onde ele está e navegar em altos mares. Só que a gente só navega se a gente tiver direção, se a gente tiver uma bússola, se a gente tiver uma rota. E o planejamento, gente, um bom plano de marketing é a sua rota. E aí eu falei isso pra mim. Falei, opa, peraí. Aqui no meu quadro eu já mostro pra vocês. Tem aqui a minha meta do mês. Eu já bati uma meta, né? Olhando aqui eu já bati uma meta. E hoje são 17. Eu ainda tenho 14 dias pra bater a minha meta. E eu vou bater a meta porque eu quero que isso aconteça. E aí a gente volta, Andresa, lá nas crenças. Né? Lá nas crenças. Quem eu sou? Né? A base. Quando a gente sabe quem a gente é, as coisas ficam muito mais leves. E tá tudo muito leve. Tá com muita responsabilidade. Mas o peso que eu carregava nas costas, eu já não sinto mais. Né? A segundo nível de crença é a sua crença de capacidade. Eu sempre tive a minha crença de capacidade muito alta. Por quê? Porque o meu valor teórico, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de ler. Eu sempre fui, né? Eu fui uma aluna mediana na escola. Eu ficava entre o 8 e o 9 ali na escola. E eu tava feliz da vida. Viu, gente? Assim, meu pai não me cobrava... Acho que foi o erro, né? Um dos erros. Meu pai não me cobrava nota. Ele me cobrava que eu passasse de ano. E também porque meu pai sempre teve confiança em mim. Porque eu sempre estudei. Eu sempre estudei. Eu sempre fui uma boa aluna. Eu acordava de madrugada, tudo. Então, eu sempre conseguia executar. Os meus clientes sempre validando, né? Só que... Vamos lá pra terceira? Crença de merecimento. Meu Jesus. Eu nunca me achei uma mulher merecedora. E sabe por quê? Descobri isso tem pouco tempo. Por quê? Olha só que louco isso. Por quê? Porque eu olho pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos. E eu falo, gente, eu não posso. Eu não posso avançar mais que eles. Eu não posso ganhar mais que eles. Eu não posso ter o melhor emprego do mundo. Porque e eles? Como que eles vão ficar, né? É desonra. É desonra eu ter mais que... E aí eu fui entendendo que não. Lá no quarto mandamento, na Bíblia, diz... É o único mandamento que não é imperativo, né? Ele diz honrar pai e mãe. E ele complementa, né? Ele traz uns outros... Mas agora eu não vou lembrar. Quando eu prospero, quando eu tenho uma vida muito melhor que a dos meus pais, quando eu consigo ter uma casa muito melhor que a dos meus pais, quando eu consigo ter um emprego muito melhor, quando eu consigo ter vida financeira muito melhor, um casamento muito melhor, eu estou honrando quem me gerou. A célula do meu papai, a célula da minha mamãe. Eu vim deles... Eu nasci... E olha só... E aí eles falam... Minha filha, vá. Vá viver. Vai ver o mundo. A gente te abençoa. E eu tive essa conversa com o meu pai. Eu tive essa conversa. Eu cheguei pro meu pai e falei... Pai, eu estou aqui diante de você pra te dizer que eu te amo, que eu te valorizo, eu te admiro. E dizer pro senhor que eu me sinto pronta pra poder merecer tudo que esse mundo tem. E te honrar. Honrar tudo que o senhor fez por nós até hoje. E ainda faz, graças a Deus, meus pais são vivos. Pra eu poder prosperar. Então vocês entendem que... Não é sobre a empresa que você abre. A empresa que você trabalha. O que que você faz. Mas é sobre quem você é. O quanto você se vê capaz. O quanto você se sente merecedor. E a vida fica leve. E a vida flui. Então esses foram os primeiros... Os primeiros insights que eu passei a ter desde quando eu tomei a decisão de empreender. Eu abri uma empresa em 2011. Olha que louco. Hoje eu tava lembrando disso. Falei, gente, em 2011 eu abri uma empresa. Que o nome era muito doido. Eu tinha que explicar pras pessoas o nome da empresa. Que era uma empresa de marketing. Mas mais parecia uma empresa de pet shop. Quem comprar o meu guia digital, o ebook, vai ver a história lá certinho, contando. Hoje eu rio, né? Meu marido fala, gente, você é louca, né? Na época ele falou assim, gente, você é doido. E meu marido é publicitário. Mas eu quis. Eu quis. Eu quis, né? A perfeitinha aqui. Eu quis enfrentar o negócio. Eu vou fazer do meu jeito, né? Era meio soberba, meio arrogante. E fui fazer. Deu certo? Deu. Abri em 2011, fechei em 2018. Faturei muito. Lucrei muito. Tive muito dinheiro. Dinheiro, mas as minhas crenças eram muito limitantes, muito ruins, muito escassas. E nesse período, do mesmo jeito que entrou muito dinheiro, saiu. Porque eu ouvi muito na infância de que dinheiro era sujo, de que dinheiro, que rico é enganador. Que esse povo rico é corrupto, que eles só pensam neles. Que dinheiro não cai do céu, tem que trabalhar muito e tal. E aí, o que eu fazia? Falei, putz, dinheiro é tão ruim assim que você acha que eu quero ele? De jeito nenhum. Bora lá. Vou conquistar muito dinheiro. Mas eu vou dar um jeito. Ao ponto de um dia, eu ter entrado na M-Office, tinha acabado de sair o salário. Eu ganhava 3 mil e poucos reais. 3,200 numa empresa que eu trabalhava. Isso em 2005, gente. E a louca bateu. A loucura. Eu tinha um bom cartão, né? Não, eu fazia bicos de comunicação. Estou me lembrando que agora, em 2005, eu fazia bico de comunicação. Gente, eu entrei na M-Office e eu comprei. Acho que mil e poucos reais de roupa. Nunca eu tinha feito isso na vida. Então, entende que eu dei um vazare no meu dinheiro, né? E por que eu estou falando isso? Porque tudo na vida é planejamento. Tudo na vida é foco. Tudo na vida é decisão. Então, se você chegou aqui agora, hoje a live é comigo. Hoje a live... Não estou fazendo live com o Express. A live é comigo. E eu... Olha o Gil entrando aqui. Gil, eu preciso dizer, fichas caíram de ontem pra hoje. Eu estou muito impactada. E hoje eu falei, não, eu preciso trazer um pouco disso. Então, essa fase é isso. É trabalhando a minha crença de identidade. Trabalhando a minha crença de capacidade. E trabalhando a minha crença de merecimento. Honrando as escolhas dos meus pais. Sabendo que eu vim deles. E honrando a escolha deles. Mas que eu estou livre para prosperar. Para abundar. Para poder ter mais, né? Para poder conquistar mais. Nossa, assim... É sobrenatural, né? E aí, gente... O que eu tenho feito, né? Como é que tem sido esse meu movimento? Então, o primeiro movimento, gente... Não é em cima dos negócios. Não é em cima do plano de marketing. Não é em cima dos clientes. Nada disso. O primeiro movimento que eu escolhi, para mim... Era autoconhecimento. Eu falei assim... Ou eu paro. Paro de fazer barulho. Porque, gente... Outra descoberta. Eu fazia barulho demais. Você está doido. Aí, sabe qual foi a ficha? Que é um download que veio. Se eu faço muito barulho... Eu não tenho tempo de escutar os meus sonhos. Isso foi uma... Conversando demais. E falando demais. E fazendo demais. Preocupada demais com a vida do outro. O que o outro está fazendo. O que está acontecendo. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para poder me ouvir. A ouvir o meu coração. Ouvir o que Deus tem para mim. O que Deus preparou para mim. E aí... Quando eu parei... Eu decidi... Reconectar comigo. Com a minha essência. E fazer silêncio. Eu passei a ouvir mais. Ouvir de verdade o que eu preciso fazer. O que eu quero fazer. O que eu não quero fazer. Está aqui. Está lá. Está do lado. Porque eu sou o fruto de uma promessa. Deus disse assim... Gente... Vou mandar no planeta Terra. Uma mulher. Incrível. E ela vai ter a missão de ajudar milhares de pessoas. Mas começando pelo carisma. Pela alegria. Pela ousadia. Por quem ela é. E aí depois vem a técnica. Depois vai vir toda a bagagem intelectual. Profissional. Cultural. Que ela vai ter. E ela vai apresentar. Mas as pessoas que vão chegar até ela. É porque ela tem essa missão. De conectar pessoas. De juntar a comunicação. De uma filha de uma italiana. Juntar a habilidade da comunicação. E fazer com que as empresas. As pessoas. Possam viver melhor nesse mundo. E a gente gerar resultados incríveis. Então esse foi o primeiro ato. Foi o primeiro... Os primeiros insights que foram vindo. Se vocês me perguntaram assim. Silvana. Quanto tempo foi que aconteceu isso? Né? Bom. Acho que ninguém esperava pandemia. Né? Eu não esperava não. Porque... Gente. Eu vou fazer assim. Eu não penso na crise. Né? Aprendi muito isso na Febracis. Né? A crise é da porta pra fora. Porta da minha casa. Né? Porta da empresa que eu trabalho. Né? Mas veio. E a gente tem que entender isso. A crise veio. E por que a crise veio? A crise veio pra... Desterminar a sociedade. Acabar? Não. A crise, né? O que tá... É o meu entendimento, tá gente? Ninguém precisa concordar, não. Ela veio... Pra fazer a gente parar. Pra refletir. Quem somos nós. Quem somos nós diante de Deus. Como é que tá a nossa conexão com o mundo. Com os nossos... Então ela fez... A crise veio pra gente poder refletir. Pra gente parar. E eu, comigo, foi assim. E esse processo de maturidade, de aceitação, de medo, muito medo, ainda, durou uns nove meses aí, mais ou menos. Eu brinco que eu pari, né? O filho que eu ainda não tenho, eu acabei de parir o primeiro filho, né? Que é a empresa, é esse sonho de empreender, de crescer, de poder ajudar. Então, isso foram nove meses até, de fato, acontecer. E tá tudo documentado, viu gente? Tá tudo assim, semana por semana tá documentado. Minhas dores, minhas sofrências, minhas frustrações, minhas angústias, minhas alegrias e meus sonhos. Quem sabe um dia isso torna um livro, né? Mas semana por semana ela tá documentada. E aí, quando veio, né? Quando, como o Gil falou, né? Quando eu tomei a decisão, ainda que com medo, mas sabendo que eu precisava dar esse passo de fé. Eu peguei o meu navio e coloquei ele em alto mar. E nesse momento, eu estou em alto mar. E pra eu estar em alto mar, eu tenho que estar preparada. Pras adversidades que vão vir, podem vir, surgir, né? Pode ser que não venha. Mas, mar não foi feito pra ser calmo, né gente? Porque não pra quem tem marinheiro, né? Então, pra quem tem um comandante? Não, porque só o barquinho lá e pronto. Então, nós temos que entender que quando a gente pega o nosso navio e a gente assume o comando. O comando dos sonhos, o comando do que a gente quer fazer, da nossa vida, respeitando os nossos valores. E a gente coloca esse navio pra navegar nesse mar, as coisas começam a acontecer. E aí, como é que tem acontecido? Quem quer saber? Quem quer saber como é que tem acontecido? O que que eu fiz, né? Na minha primeira semana aí como empreendedora? Eu fui me organizar. Isso mesmo. Eu, gente, sou um... Eu tenho um perfil, falando um pouco de assessment, né? Eu tenho um perfil influente e dominante. O influente, ele é muito comunicativo. Ele não gosta de conflito. Mas, ele é muito voltado pra pessoas. E ele é desorganizado. Ele é multitarefe. Ele quer fazer 50 milhões de coisas. E o dominante é executor. Não tô muito ligado pra galera. Mas, tem que fazer esse negócio acontecer. Ele é ousado. Ele é visionário. Então, na minha primeira semana, minha primeira decisão foi... Preciso me organizar. E aí, eu parei pra pensar. Como é que os empresários fazem? Os empresários que eu olho e eu me inspiro, né? E eu vou confessar aqui. Eu sempre vejo o Giovanni assim, ó. Com a agendinha, o Giovanni. Eu lembro do Luan também. A agendinha deles, gente, ali no celular. E as... 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 Todos os compromissos anotados. E eu... Poxa, eu falo assim, gente, eu não consigo... Não é possível... Não. Não é possível que eu não dou conta de ser organizada nessa natureza. De colocar todos os meus compromissos numa agenda. E focar nessa agenda. E aí, eu mudei a minha comunicação. Eu falei assim, se o Gil pode, se ele consegue, eu também consigo. Se o Luan tá fazendo assim, também consegue. Se o André Damasceno, que é meu mentor de marketing, tá fazendo... Também consegue. E aí, foi a primeira decisão empresarial. Preciso me organizar. Se eu quero crescer, eu preciso ser uma empresária organizada. E assim foi. Hoje, a minha agenda, ela está extremamente organizada. Eu sei todos os movimentos que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer. Pra poder fazer um atendimento de qualidade. E pra que eu tenha, também, qualidade de vida. Então, essa foi a primeira chave que caiu pra mim. Pra eu poder começar a empreender, eu preciso me organizar. E nada melhor do que uma agenda. Eu gosto muito do papel. Vocês já devem ter visto aí, que eu tenho vários cadernos. Mas eu entendi que tudo é uma questão de hábito. De treino, né? Então, eu me propus a treinar usar a agenda digital do Google. Pra poder fazer as coisas acontecerem. E tudo isso que eu falei pra vocês. Em uma semana, fatura aí já 10 mil reais. É fruto dessa organização. E aí, vocês me fizeram lembrar aqui uma situação. Eu já passei por três processos de coaching. Três. E se pegar o registro. Eu tenho o registro nos meus cadernos. Eu sempre dizia pra mim. Não. Eu quero ganhar, no mínimo, 10 mil reais. E aí, eu ouvi no Método CIS, no domingo. Eu estava lá no Método CIS, né? Lá na unidade da Febra CIS aqui em Brasília. E o doutor Paulo Vieira, né? Quem criou a metodologia. Que eu sou apaixonada. Eu sou fã. Falo mesmo. Ele estava comentando alguma coisa sobre as crenças e tudo. E meta. E aí, eu ouvi algo do tipo assim. Por que você tem que pôr um teto? De quanto você tem que ganhar. Por que você não pode... Se é pra pôr um teto, pôr um teto alto. E eu fiquei, gente, paralisada com isso. Acho que não tem... Ah, aqui tem a minha meta, né? De faturamento em um ano. E já tá baixa, viu, gente? Tô olhando aqui e já tá baixa. Eu sempre coloquei nas minhas sessões de coaching. O coach perguntava. E eu falava assim, não. Eu quero ganhar 10 mil reais. Se eu ganhar 10 mil reais todos os meses. Nossa, eu tô feliz. Tô ótimo. Tô realizada. Gente, eu botei um teto. 10 mil reais. Pra muitas pessoas pode ser já muito. Mas pra mim, pros meus sonhos, pros meus projetos, não é. E aí eu falei, cara, vou botar teto assim, não. Né? Porque teto, gente, para. Pensa pra pensar. Não passa. Então significa que toda vez que eu chegava nos 10 mil reais, eu o quê? Parava. 10 mil. Parava. 10 mil. Parava. Gente, essa musquinha tá chata. Parava. Tá quebrado isso. Porque eu mereço ganhar muito. Muito quanto? 50 mil por mês. 100 mil por mês. 70 vezes 7 o que eu faturar. Sabe? Então, foi uma segunda ficha que caiu pra mim nessa primeira semana como empreendedora. Primeira semana. Outra percepção que eu tive nesse começo de trabalho é que, como eu falei, eu criei o Guia Digital. Passei três meses, eu e a Gisele, que é uma parceira minha, que fez toda a parte de design. Eu montei toda a estratégia de marketing. Eu já tinha decidido que eu não ia fazer lançamento. Não ia fazer um modelo de lançamento. Eu simplesmente ia colocar pra vender e depois eu ia ativar o perpétuo. Né? Vou apagar um pouquinho a luz aqui pra gente ver. Porque acho que ele some. E aí, eu tinha decidido, eu fiz três meses e coloquei. E uma decisão que eu tinha tomado é, não vou, não vou criar uma alta expectativa sobre a venda desse produto. Por quê? Porque eu não queria me frustrar? Não. Porque eu precisava validar o produto, gente. No marketing, graças a dos margens de tal, a gente pode validar, a gente pode testar. Né? A gente chama de MVP. Mínimo viável, né? Produto mínimo viável. Então, eu coloquei semana passada o Lebook. Semana retrasada, eu acho, na verdade. Não, semana passada. Vendi. Vendi seis. Se eu vendi, gente, é porque está validado. Esse é o primeiro passo de quando a gente põe um produto pra rodar, um produto, um infoproduto. Qual é o próximo passo? Conversar com esses clientes pra ter o feedback deles sobre o seu produto. Pra saber se a promessa que você colocou, de que eles seriam capazes de fazer o seu plano de marketing digital extraordinário, seguindo o passo a passo que tem nesse guia. E aí, sim, fazer o restante que eu tenho pra fazer. Então, é ok, produto validado, zero expectativas e agora é o que escalar o produto. Então, agora entra tráfego pago, entra lives, entra webinário, enfim, entra várias estratégias pra poder chegar no faturamento que eu quero com esse produto. Eu estabeleci que até o final do ano nós vamos vender, né? A Paixão pelo Marketing vai vender 300 guias digitais. E pra isso tem um plano de ação. Por isso que eu volto a dizer, sem plano de marketing. Gente, você não vai pra lugar nenhum, sabe? Você não vai pra lugar nenhum. Então, eu tô trazendo aqui um pouco pra vocês, bastidores, pra vocês entenderem um pouco, né? Mas, enfim, todos os bastidores é pras minhas mentorandas. Quem quiser saber mais sobre o programa de mentoria, depois me chama no inbox que eu explico. Tá joia? Direitinho. E quem quiser também adquirir o e-book, né? O guia digital, gente, 97 reais aí, tá? 97 reais. Foi, Andresa, orgânico e eu tava com 565 seguidores, se eu não me engano. 6, vendi 6, tá? Não tem por que ficar mentindo, eu poderia estar esnobe aqui, né? Ou não falando. Não, não tem problema com isso não. Vendi 6 porque a minha meta era validar. Eu precisava validar, né? Validar a oferta. Massa. Tive feedbacks interessantíssimos. Teve uma, inclusive uma cliente, ela primeiro questionou, questionou não, ela me deu um feedback dizendo, Silvana, posso falar com você? Eu tô, o seu produto tá muito barato. E aí, as pessoas não tão vendo o valor. E é muito interessante isso, gente. Por quê? 60 páginas, um plano de março de 60 páginas. Mais 29 aulas, gente, por 97 reais, um design maravilhoso, incrível. Ela falou assim, Silvana, tá lindo, tá lindo. Mas eu acho que as pessoas estão olhando e falando assim, ah, não, 97 tá muito barato. Não vou comprar, não. Tá muito barato esse plano de marketing. Eu acho que você aí não vai testar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou uns três dias, gente. Ela comprou o produto. Eu não falei com ela ainda, né? Vou validar com os clientes, os seis clientes que já compraram o guia digital. Porque eu tô na fase da validação. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Porque nós que trabalhamos com marketing, nós temos que escutar os nossos clientes. E eu amei o feedback dela. Eu falei, cara, realmente eu acho que tá barato. E aí, aqui tem uma live gravada com o Rafael Galdino, que é um dos maiores experts do Brasil. Em lançamentos. E no dia do lançamento do guia digital, foi com ele que eu fiz. O expert foi ele. E aí, eu contando pra ele, ele falou assim, amiga, ao vivo, gente. Ele falou assim, tá barato. Isso não é um e-book. Isso não é um guia digital. Isso é um curso. Tá muito barato esse seu curso. E falei, Jesus, meu Deus do Código. Só que, gente, quando você tá na estratégia, quando você define, quando você valida uma oferta, não dava pra eu mudar, né? Na segunda eu vendo a 97, na terça eu já vendo a 297. Eu não ia mudar. Eu não estava disposta a mudar. Eu estava disposta a pagar o preço. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Agora, com 565 seguidores, organicamente, eu vendi isso pra 6 pessoas, é sinal de que eu tô no caminho certo. Eu só não posso agora parar. Olha, e a Adriana é uma das clientes que compraram. Né, Dri? Você adquiriu o guia digital. Não sei se você já teve tempo aí de olhar um pouco o material, olhar as aulas. Adriana é outra maestra, né? Gente, o que é maestria? É você estar num grupo de empresários que já faturam. Gente, eu sou aqui e fatura menos, né? Porque eu entrei agora, eles sabem disso. E é muito interessante porque, assim, você pega o mindset, aí você tá num grupo desse, você expõe o teu problema e eles vão te ajudando a encontrar a solução. É maravilhoso isso, né? Então, por exemplo, a Adriana foi organicamente, né? Ela é parte da minha rede, mas eu não fui lá e falei compra, eu não vendi lá no grupo que a gente tá. Ela viu meu movimento, ela viu a necessidade, provavelmente, porque ela tá lançando um projeto novo, lindo, por sinal, que eu vou ajudar na construção desse projeto. E eu fiz, né? A Andresa falou assim, eu também penso assim, as pessoas vão muito pelo valor do infoproduto pra pré-jugar a qualidade. Andresa, caiu fichas quando eu ouvi isso da minha colega lá, né? Dessa, dessa, é, da colega, né? Dessa pessoa. E aí é isso, então, assim, eu estou em fase de análise se eu deixo isso como um guia digital mesmo ou se eu transformo ele num curso, né? Se eu transformo ele de fato na linguagem, na persuasão, na oferta, como um curso. Mas eu vou ouvir os meus primeiros seis clientes que compraram. A Adriana vai ser uma delas. Ela tá dizendo aqui, ó, eu entrei sim, comecei hoje a ler o conteúdo, né? E, Dri, pode demandar, viu? Pode pedir aí, porque eu quero te ouvir. Eu quero que você me dê realmente os feedbacks também aí do material. Então, o terceiro movimento que eu fiz quando eu tomei a decisão de empreender, sair da CLT, foi realmente assim. Eu já tinha um produto que eu queria colocar e eu fiz uma pesquisa de mercado mais curta, né? Entendendo alguns empresários, alguns profissionais de marketing, algumas agências, gente que trabalha em agência. E eu fico... E gente que tava iniciando no marketing. E aí eu falei assim, cara, galera, tem dificuldade de fazer plano de marketing. Eu sei fazer plano de marketing. Eu gosto de fazer plano de marketing. Eu gostaria de ser bem remunerada só fazendo plano de marketing. Eu adoro, gente. Eu acho barato você parar, pensar, né? Nas estratégias pro cliente e tudo. E eu falei, ah, vou começar por aí. Então, pega isso daí. Você quer lançar alguma coisa? Posso falar? Pra ficar leve? Pra ser prazeroso? Vai pelo que você tem mais facilidade, mais habilidade, sabe? O que tá mais próximo de você. Eu tenho uma mentoranda individual, a Sorrisos Pelo Mundo. Depois vocês seguem ela. Gente, é um perfil, eles moram em Boston. É um casal que ajudou você a realizar o seu sonho de morar fora, né? Morar nos Estados Unidos, a princípio. Eles estão com foco no Brasil. E aí, ela tinha dado mentoria. Vendeu quatro processos de mentoria a 200 reais. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Você não vendeu mentoria a 200 reais. Ela, não, mas eu falei, não, tá certo, você tá certo. Melhor vender a 200 reais e validar do que também não vender. Tem que ofertar, né? Tem que ir lá e falar. E aí, eu perguntei pra ela, mas você mapeou o que você foi fazendo na mentoria? Porque se você mapeou, você pode transformar isso num curso. Vamos montar um curso? E aí, ela falou, cara, que legal. Eu tenho facilidade, eu sou formada em comunicação, eu tenho tempo, né? E a gente vai pelo que tá mais fácil. O que tá mais leve. Porque tava pesado pra eles ter aquele compromisso de encontro, né? Entende, gente? Então, assim, às vezes a gente, eu, não, a gente é muita gente, eu muitas vezes me vi me dificultando em muitas coisas. Colocando coisas que eu falava assim, pra que que eu tô fazendo isso? Tipo, eu não sou a rainha das planilhas, de planilha de Excel. Eu amo desenvolver, gente, planilhas. Isso aí eu gosto mesmo. Mas eu não sou uma pessoa analítica. Então, meu jeito de análise é de um jeito influente, né? Mas eu tenho pessoas que gostam de fazer aquela análise mais minuciosa. Tanto é que quando eu abri a empresa, gente, há um mês atrás, mais ou menos, primeira decisão que eu tomei, eu fiz quatro orçamentos, foi eu preciso de um contador. Eu não vou abrir empresa sem ter um contador. Porque lá atrás, em 2011, quando eu abri o MEI, eu fiz sozinha. Não precisa de contador, né? O governo fala que não precisa de contador. Você tem um teto, gente. Olha, o MEI tem um teto. E aí, quando eu abri essa empresa agora, eu falei assim, eu não quero teto, não. Eu já quero ir pro nível de empresário, né? E aí, eu falei assim, a decisão mais importante que eu acho que eu tomei até agora foi contratar um contador. Primeiro, eu não entendo nada dessas paradas tributárias. Eu não entendo nada de como abrir uma empresa com esse tanto de documentos, blá, 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 um monte de coisa. Terceiro, tem que emitir nota fiscal, gente. E aí, no começo, eu tô emitindo? Eu, ele, né? Eu, ele. Mas seria eu se eu não tivesse contador. Assinatura. Eram vários processos que eu vi que eu precisava fazer. Que eu falei, o quê? Eu vou pra rua vender, buscar cliente, começar a trabalhar no meu projeto. E com o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou pagar um contador pra ter um contador. Então, gente, vou falar pra vocês. Antes, eu achava que pagar contador era o maior desperdício da vida. Minha crença, tá? Até eu entender o valor, respeitar a profissão e, principalmente, o cara resolve o meu problema. O problema é de tempo. Porque você imagina se eu tivesse que aprender como que abrir uma empresa. Aí entra lá no site do SEBRAE. Aí entra no site da Receita Federal. Eu ia perder, sei lá, gente, uns 5 dias estudando. Eu adoro estudar. Eu ia, gente. Eu faria. Fácil o que eu faria. Eu iria estudar. Eu iria estudar a legislação tributária. Eu iria estudar como é... Eu iria estudar. Segundo. Então, ele me poupou o quê? O tempo. E segundo. De novo, ele me poupa tempo e energia. Porque eu não preciso parar aqui pra emitir uma nota fiscal. Os meus alunos, os meus mentorandos, a galera que comprou já o e-book, vai estar recebendo nota fiscal já agora, essa semana. Porque a gente tá terminando de fazer a implementação, né? Do sistema. E tem que investir. Quando eu decidi abrir a empresa, eu parei tudo e fui criar uma planilha da empresa. Eu falei, opa, peraí. Uma das coisas que eu mais escuto de errado é o empresário que mistura o CPF com o CNPJ. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não recebo essa comunicação de que todo empresário... Não. Mariazinha, João Silfana, não. Então, eu também... Foi outra decisão. Falei, quero contador, né? Quero contador, quero criar meu produto. Vou fazer aqui o plano de marketing e vou ser empresária de verdade. Assumir o... Sabe, gente? Vestir realmente assim. Não de status, não. Mas sabendo que vida pessoal por um lado. Aí eu falei assim, tá, beleza. Comprar a labor que eu posso hoje ter. Que a empresa pode me pagar, né? Que é um salário que o empresário tem. E que eu pudesse tirar ali o mínimo pra pagar todas as minhas contas, alguma coisinha ou outra. E tudo ficar pra empresa. Porque, pensa comigo, eu tenho visão. Deixa eu pegar pra vocês. Se eu quero fazer a minha empresa crescer, eu tenho que tirar o mínimo possível. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu fiquei ouvindo um monte de empresário, lendo um monte de livro. Aqui, gente, ó. Só pra vocês verem. Marketing desejado. Até o final do ano de 2022. Todas as minhas metas estão traçadas e certas. Eu ensino isso lá no Lebook. Como fazer essas metas. E aí tem uma aqui, ó. Dia 1º de setembro de 2021. Quer dizer, já já. Estar 100% sempre PJ vivendo os meus projetos de marketing. Fazer ao vivo aqui pra vocês. Porque isso já aconteceu. E não só estou já vivendo 100% do sempre PJ. Mas como eu falei pra vocês, né? Já celebrando aí os primeiros resultados. E agora eu tenho uma meta aqui. Eu nem tinha visto porque eu estou focada em outra coisa. Mas eu já tenho que olhar e tomar uma decisão. Se eu vou manter essa data ou se eu vou mudar. Silvana, pode mudar a data num planejamento? Claro que pode. Você não muda o sonho. Mas a data você pode alterar. Agora, você tem que se perguntar. Quando você muda, se isso vai te aproximar ou se vai te afastar do seu projeto. Gente! Marcelo, seja bem... Gente, três maestras passando por aqui. Que privilégio, hein? Estou feliz. Marcelo, vou ter tanta novidade pra contar lá no nosso maestria. Poxa vida! Muita coisa boa. E aí eu coloquei. Então, eu tenho um evento presencial já pra fazer. Pra profissionais de marketing. Falei pra vocês que eu tenho uma meta de vender 300 guias digitais. Até dia 31 de dezembro. Estou contratando o meu primeiro estagiário. Né, Andresa? Você está participando do processo seletivo. Gente, meu primeiro. Vai ser o meu primeiro funcionário, né? Meu primeiro estagiário. Olha que coisa mais linda. E eu coloquei aqui que até março do ano que vem, no meu faturamento, no meu crescimento, eu quero ter dois. Além do estagiário, eu quero ter dois colaboradores CLT. E aí foi onde caiu outra ficha. Quando nós nos empreendemos, quando nós somos empresários, e nós temos colaboradores na nossa empresa, nós estamos abençoando a vida e a família daquelas pessoas. Porque eu passo a ter responsabilidade também, né, sobre aquela vida. Porque a minha empresa precisa estar bem pra que ela, pra que eu possa contratar. E, gente, eu tenho um plano ousado. Eu quero ter, no mínimo, 25 colaboradores na Paixão pelo Marketing. Porque essa empresa nasceu, gente, pra ajudar empresas, ajudar negócios e ajudar pessoas. Porque o meu foco é marketing e carreira. Então, eu desenvolvo projetos de comunicação e marketing e ajudo as pessoas na transição de carreira delas. Na decisão da melhor escolha da carreira. Então, é uma empresa ampla, né, de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional. E o meu foco é nas carreiras digitais, né? Eu quero fazer esse passo a passo. Então, trazendo pra vocês aqui hoje um pouco desses aprendizados. Que não literalmente são só de marketing. Mas se você parar pra pensar, presta atenção nessa chave que eu vou trazer aqui. Tudo isso que eu trouxe pra você é marketing. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu venho aqui e exponho minha vida, meu conhecimento, meus erros, meus acertos, é marketing pessoal, né? Pra me gabar? Não, não é isso. Não é pra... Ah, não. É pra mostrar pra você que se tá dando certo comigo, pode dar certo. Mas você precisa fazer uma escolha. Você precisa querer. E fazer escolhas não é fácil. Porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então, eu tive que abrir mão, sim, de muita coisa. E eu quero trazer essa leveza, essa paz pra vocês. A Andresa tá dizendo aqui, ver as pessoas crescendo com seu apoio profissional deve ser uma experiência única e inesquecível. Ô, Andresa, que coisa mais linda. Gratidão, meu amor. Eu vou dizer pra você que eu amo. Eu amo treinar pessoas. Eu confesso pra você que eu lidero pessoas desde aquele meu primeiro emprego do marista, né? Porque eu entrei como assessora de comunicação e fui crescendo e liderando pessoas. Não, Minto, não foi no marista, não. Foi no segundo emprego. Com oito meses que eu tava no marista, eu fui assumir a assessoria de comunicação de uma das maiores redes de ensino daqui de Brasília. Zero experiência, né? Só tinha uns oito meses de experiência. E aí me deram dois funcionários, dois estagiários pra eu liderar. Então, eu comecei minha liderança com os estagiários. Amo os estagiários. Gente, eu amo estudante, vou falar a verdade mesmo. Pra mim são joias raras. São pérolas que Deus me dá pra eu poder desenvolver. E aí, Andressa, sabe o que é interessante? Eu tinha um certo desafio, um certo bloqueio de aceitar que eu realmente consigo desenvolver pessoas, que as pessoas falam que é muito bom trabalhar comigo e tudo. E aí, do ano passado pra cá, é que eu fui aceitando e entendendo que é isso, é isso que Deus quer de mim. Que é que eu ajude as pessoas, que eu treino as pessoas e que elas voem. Gente, quantos colaboradores já passaram? E eu tenho orgulho, né? Eu tenho uma estagiária, que foi estagiária minha numa outra universidade que eu trabalhei. E ela, hoje, ela é responsável pela comunicação da... Ai, não é das Olimpíadas, não. Ela tá... É uma coisa bem grande de comunicação, de esportes, né? Ela escolheu a linha dos esportes, ela já cuidou do Flamengo e tudo, lá no Rio de Janeiro. E eu fico orgulhosa. Eu olho pra ela e falo, cara, que massa. Eu tenho uma outra aluna que... Eu fui professora universitária também, né? E aí, assim, ela não conseguia nenhum estágio. Aí ela não conseguia nada. E ela vinha, né? Chorava e fez o TCC. Achava que nunca ia conseguir trabalhar na área de comunicação, porque falaram que ela não tinha experiência, que ela era magrinha, sabe? Assim, várias coisas. E hoje eu vejo ela, assim... Ela tá na Confederação Nacional da Indústria. Coordena projetos de UX Experience lá, né? Que são essas experiências pro usuário mobile. Super inteligente, amor de pessoa. E aí, eu fico muito feliz. E aí, eu olho pra minha equipe hoje. Hoje eu tenho uma equipe que eu lidero na Febracis. E eu olho pra cada um deles, olho pra quem já passou, olho pra hoje. E hoje eu falo, sabe, Andres? Eu falo, senhor, obrigada. Porque, de fato, eu não tive isso no começo da minha carreira. Mas eu vou dizer que se eu tivesse uma Silvana, mesmo doidinha, mesmo lá, eu acredito que teria sido ainda melhor, né? Então, trazendo um pouco pra vocês do meu novo momento profissional. Espero que tenham caído muitas fichas, né? muitos downloads. Eu sou da época da ficha, né, gente? Mas hoje em dia é download, né? Download. Dizer pra você que é muito importante você contar a sua história pra você. Vou pegar a minha história aqui pra vocês entenderem um pouquinho. Muito importante. Eu faço esse exercício sempre que eu posso. Ai, caiu. Tá grudadinho aqui com ele. Eu tenho tudo na minha frente, gente. Eu sou visual e eu gosto de ver. E aí, nessa minha busca de autoconhecimento, já nessa transição, eu falei, gente, deixa eu parar pra pensar e como é que é a minha história profissional? Como é que começou, né? Eu fiz. Eu fiz aqui, ó. Tem aqui que vai ficar um pouco desfocado, mas por ano. Então, em... Nossa, a unha tá feia. Em 1998 foi quando eu ingressei na universidade, na faculdade de jornalismo. E aí, eu fui contando cada vitória, cada micro vitória em cada ano, né? O meu primeiro estágio, porque eu fui um estágio na VASP, né? Mas não tinha nada a ver com comunicação e depois eu virei funcionária. Então, eu coloquei, né? Meu primeiro emprego de carteira assinada como secretária. Então, eu fui contando a minha história pra eu olhar pra minha história e me conectar com a Silvana Atual, né? Eu até disse, eu parei em 2020, né? Tá aqui, ó. Eu tenho que atualizar, porque eu já tenho que colocar aqui, ó. 2021, que é o atual. Dona, né? Empresário, enfim. Qualquer nome que a gente quiser dar aqui como CEO da paixão pelo marketing. E é muito orgulho. É muito bom ver você poder olhar pra tua história. E todos nós temos muitas coisas pra escrever, pra colocar aqui. E isso fortalece a nossa identidade. E aí, uma outra coisa que eu parei pra pensar foi, do ponto de vista educacional e profissional, quantos cursos eu já fiz? Quantas horas? Quantos atendimentos eu já fiz desde a época como professora universitária? Quais foram os principais resultados profissionais que eu já tive? Prêmios que eu já ganhei? Viagens internacionais. E aí, eu também fiz esse quadro pra eu lembrar quem lidera o paixão pelo marketing. E isso é muito importante. E tem um quadrinho ali que eu também deixo das minhas habilidades, sabe? Eu preciso lembrar que eu sou comunicativa, que eu sou resiliente, que eu sou determinada, que eu sou linda, que eu sei ensinar os outros, que eu tenho proatividade, que eu tenho um ímpeto de fazer acontecer, que eu sou apaixonada pelas pessoas, que eu ajudo a direcionar as pessoas, que eu aprendo, que eu sou, eu vou ter leal, que eu sou muito diplomata, que eu sou empática, que eu sou criativa, que eu sou, eu adoro uma improvisação, né? Então, eu fui colocando pra eu lembrar dessas minhas habilidades, que são elas que fazem eu caminhar, né? E você tá falando da Dani, né? Eu tenho orgulho de todos, gente, de todos os meus alunos, de todos os colaboradores que eu já liderei, daqueles que, inclusive, uma vez eu chorei. Eu chorei e fiz um colaborador chorar porque eu fui dar um feedback pra ele, foi muito doloroso pra mim, mas foi muito importante pra ele porque hoje ele é um conquistado do TJ e era também, assim, sabe, era visto na família como um garoto que não vai dar em nada, filho de pais separados, a mãe sem muita perspectiva de vida e ele abraçou a causa, né, da mãe de vítima até um dia que eu cheguei pra ele no estágio e disse, falei, ó, fulano, vem cá, vem cá, deixa eu te falar, eu cometi um erro, porque eu fiz, assim, tava na sala toda e ele veio até mim, né, não sei se o pessoal ouviu, mas eu falei pra ele, mas eu falei, falei assim, deixa eu te falar uma coisa, a vida, a vida tá passando, não queira, eu falei, né, pra ele, foi assim, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer acontecer, eu não vou, eu não vou estar o tempo todo aqui corrigindo os seus textos, dizendo o que você tem que fazer aqui no estágio, você já sabe o que você precisa fazer, você gosta de quando eu venho aqui e te chamar a sua atenção? então, presta atenção, presta atenção, e aí ele foi, eu fui falando, gente, ele foi, assim, eu derrumando lágrimas, eu me lembro até hoje, eu fiquei muito mal com isso, porque eu não tinha inteligência emocional, eu não tava entendendo o que eu tava fazendo, hoje eu tenho essa compreensão, mas antes não, eu, né, e hoje ele, eu ia falar o nome dele, ai meu Deus, e hoje ele é extremamente bem sucedido, pai de dois filhos, né, trabalha lá na justiça, ganhei super bem, fez outra faculdade, então, é, é bom, é bom, gente, é bom, mas é isso, hoje eu quis trazer um pouco pra vocês, desse primeiro contexto, né, Andresa tá falando aqui, não, ah, da história, mas pode ter orgulho de quem trabalhou junto com você também, mas pelo menos todos crescem, graças a Deus, eu não tenho histórico, já perdi, né, pessoas que já faleceram também, é, mas graças a Deus, graças a Deus, Andresa, eu tenho, eu tenho, assim, eu não sei de quem não trabalhou comigo que tá ruim, assim, mas é como eu falei, né, são escolhas, a gente escolhe a vida que a gente quer ter, que a gente quer levar, se a gente tá num relacionamento bom, ruim, é a gente que tá escolhendo, é, outro dia eu ouvi dizendo que a gente não escolhe a família que a gente quer ter, a gente não escolhe o pai, a mãe, nem os irmãos, né, mas o marido a gente escolhe, achei muito engraçado, eu graças a Deus escolhi um marido maravilhoso, amo meu marido, temos muito ainda pra aprender como casal, e nessa nova fase pra ele também tá sendo tudo muito novo, e é muito interessante isso, porque ele é CLT, trabalha muito, inclusive ele tava, na hora que ele entrou aqui, bem no comecinho da live, ele tava em Recife, voltando pra Brasília, voltando pra casa de segurança com a paz do Senhor, e é uma nova fase pra ele também, né, é pra mim, é pra ele, e isso também a gente tem que tá olhando, tem que, o relacionamento do casal tem que tá em equilíbrio também, né, eu sei que ele não queria que eu saísse esse CLT, mas ele sabe que o meu sonho é maior, e que ele me apoia, então isso pra mim, eu falei assim, amor, não se preocupa, se você, se você apoiar aí, já tô feliz, né, então é isso, gente, é isso, trazer um pouquinho pra vocês esses primeiros momentos, espero que hoje essa live tenha tocado no seu coração, falei verdades, trouxe bastidores, quero mostrar pra vocês aqui, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês, aqui os meus clientes atuais, né, que eu tô atendendo nesse quadro de gratidão, quero ver o nome aqui de muito mais clientes, né, essa semana aí foram quatro prospecções, da semana passada pra cá, um contrato já fechado, então eu tô muito feliz com esses novos clientes, e eu só tenho a agradecer realmente, a Deus primeiramente, e a vocês, a todos que estão acompanhando, me incentivando, me ensinando, e é isso, vão acompanhando por aqui, e amanhã tem live com a Cris, ainda não sei o tema que nós vamos trazer, a minha coach, mas é sempre forte, eu acredito que a gente vai falar sobre, é, a criança interior, né, a criança que nós somos no passado, determina como que nós vamos agir no nosso negócio, vai ser forte, viu gente, e, na quinta-feira, anota aí, quinta-feira, 19 horas, eu estou com a expert, Márcia Queiroz, dona da rede de franquias, Fecha Escova, que tem mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil, já foi, já saiu na revista Forbes, uma das mulheres de mais impacto no nosso país, e ela vai estar aqui, na quinta-feira, compartilhando sobre empreendedorismo feminino, para a gente aprender mais um pouquinho, tá joia? Então, um beijo no coração, Andresa, te respondo lá no e-mail, fica tranquila, tá joia? Confio em você, não se preocupe, você sabe do que eu estou falando, não se, tira essa preocupação da sua cabeça, porque aquilo que é seu, se você escolheu, se você já decidiu, Deus vai honrar, e se você escolheu, ele já é seu, tá bom? Beijo, um beijo, até mais gente, gratidão, valeu, tchau!